O que é metalurgia? Fala, amantes da engenharia. A metalurgia desempenha um papel fundamental em muitas indústrias como a aviação, o transporte público e a eletrônica. Mas você sabe dizer o que realmente é metalurgia? Bem, da produção de máquinas poderosas e materiais de construção robustos, a criação de sistemas elétricos complexos, a gente sabe que os metais ocupam o centro das atenções. Isso porque eles possuem uma resistência mecânica alta, notável e condutividade térmica. Em alguns casos possuem até propriedades elétricas únicas. Com isso, a gente pode interligar os metais de forma geral com os avanços tecnológicos. Mas antes de mais nada, o que realmente é metalurgia? Bem, de maneira bem simples, metalurgia é o estudo e manipulação de metais e suas propriedades. E pensando de forma resumida, ela é um campo da ciência que se concentra em compreender como os metais se comportam e em encontrar maneiras de melhorar suas propriedades para diferentes aplicações. Ou seja, a metalurgia ou os metalúrgicos, que são os profissionais que trabalham com metalurgia, atuam com os mais diversos metais utilizados pela nossa sociedade, como ferro, alumínio, cobre e aço. Para entender melhor, imagine a extração de metais de suas fontes naturais, como minérios, algo que chamamos como mineração. Esse minério contém um material valioso, como metais ou pedras preciosas, que pode ser extraído e processado para diversos fins industriais. Concluída essa mineração ou extração, os minérios podem ser purificados para remover impurezas e melhorar sua qualidade. Pense na metalurgia exatamente como essa purificação. Por exemplo, nós filtramos a água que bebemos, para remover impurezas e contaminantes da água para torná-la limpa e segura para beber. Da mesma forma, os metalúrgicos usam diferentes métodos para remover substâncias indesejadas dos minérios de metais, tornando eles mais puros e de maior qualidade para diversas aplicações. E só para que você entenda, os metalúrgicos estudam as estruturas dos metais em um nível microscópico para entender e melhorar as suas características. Eles examinam como os átomos estão organizados nos metais e como esse arranjo afeta suas propriedades, como resistência, dureza e condutividade. Uma vez que ele entende sua estrutura, os metalúrgicos podem modificar os metais através de processos como aquecimento e resfriamento, conhecidos como tratamento térmico, para melhorar suas propriedades. Por exemplo, se misturarmos o ferro, que é um elemento metálico, com o carbono, que é um elemento não metálico, nós desenvolvemos o aço, que possui características e propriedades que permitem que ele seja usado desde o aço para obras civis, como em estruturas metálicas. Os metalúrgicos desenvolvem novas ligas combinando diferentes metais ou adicionando outros elementos. Pense nisso como uma mistura de diferentes cores de tinta para criar uma obra-prima vibrante, que é mais forte, mais durável ou resistente à corrosão. O aço inoxidável, por exemplo. É uma liga que combina a resistência do ferro com a resistência à corrosão do cromo, tornando-o perfeito para eletrodomésticos de cozinha brilhantes e materiais de construção resistentes. É como ter o melhor dos dois mundos em uma combinação de metal. Mas quando que a metalurgia começou? Por volta de 6 mil anos antes de Cristo, a civilização humana deu grandes avanços no trabalho com metais. Nós aprendemos a retirar metais das rochas e transformá-los em ferramentas e objetos, e essa foi uma grande mudança em relação ao uso apenas de pedras. O cobre era comumente usado porque era muito abundante e fácil de trabalhar. Já o ouro e prata eram reservados para circunstâncias especiais, como decorações e cerimônias. Já por volta de 3 mil anos antes de Cristo, tivemos o desenvolvimento de uma liga de cobre e estanho, e isso deu início a uma nova era, conhecida como Idade do Bronze. O bronze era mais forte e durável que o cobre puro, e isso levou sua adoção em ferramentas, a práticas agrícolas e a ascensão de civilizações complexas. Sociedades notáveis da Idade do Bronze, incluindo as civilizações mesopotâmicas, egípcias e do Vale do Indo, prosperaram com a metalurgia em seu núcleo. Começando por volta de 1.200 anos antes de Cristo, tivemos outra transição com a Idade do Ferro. O ferro, um metal mais forte e muito mais abundante que o bronze, gradualmente acabou substituindo o cobre e se tornou o material preferido. Os hititas, uma antiga civilização que vivia o que hoje chamamos de Turquia, foram um dos primeiros a dominar as técnicas de trabalho em ferro, levando ao seu uso generalizado. Ferramentas e armas de ferro trouxeram grandes mudanças na arte da guerra, a agricultura e até na movimentação, tornando a vida melhor para muitas civilizações. Muito tempo depois, nos séculos 18 e 19, marcaram uma era crucial da metalurgia com o advento da Revolução Industrial. Isso trouxe mudanças incríveis na forma como as coisas eram feitas, especialmente ferro e aço. Novos métodos, como o processo Bessemer e os fornos abertos, tornaram mais fácil e barata a produção desses metais. Isto levou à construção de ferrovias, edifícios, máquinas e infraestruturas que transformaram o mundo e impulsionaram a tecnologia. Já no século XX, a metalurgia continuou a avançar com a descoberta de novas ligas e o desenvolvimento de materiais especializados para diversas aplicações. Aço inoxidável, ligas de alumínio e superligas expandiram a gama de propriedades e aplicações disponíveis para engenheiros e fabricantes. Através de técnicas como microscopia eletrônica e modelagem computacional, a pesquisa metalúrgica ajudou a aprofundar nossa compreensão dos metais nos níveis atômicos e microestruturais. E uma vez com o avanço de novos materiais, tivemos um impulsionamento e avanço na indústria aeroespacial, eletrônica, de energia e até na medicina. Tá, mas a metalurgia é algo mais abrangente, só que ela possui áreas dentro dela. A metalurgia, a arte e a ciência de trabalhar com metais, acaba se desdobrando em diversos ramos e divisões especializadas, baseadas em diferentes aspectos e abordagens. Por exemplo, a metalurgia de ligas concentra-se no estudo e produção de ligas metálicas, que são materiais compostos por dois ou mais metais. Ela se concentra na mistura de diferentes metais para criar ligas com propriedades desejadas, como maior resistência, resistência à corrosão ou propriedades magnéticas ou elétricas específicas. É como um chefe de cozinha combinando diferentes ingredientes para obter o sabor e a textura desejada. A metalurgia extrativa envolve a extração de metais de seus minérios usando diversas técnicas, como britagem, moagem e processos químicos, para separar e purificar o metal desejado do minério. Pense na metalurgia extrativa como uma parte da metalurgia inserida na mineração. A metalurgia ferrosa envolve processos como fundição de minério de ferro, refino do metal fundido e moldagem em várias formas por meio de fundição, forjamento e tratamento térmico. Este ramo concentra-se em aumentar a resistência e durabilidade do ferro e do aço, da mesma forma que um construtor garante a estabilidade e integridade de uma estrutura. Aqui eu preciso fazer um complemento. Muita gente coloca a metalurgia e a siderurgia como sinônimos, mas não é bem assim. A metalurgia é muito mais abrangente e no caso da siderurgia, ela é apenas um dos ramos da metalurgia, que é responsável pela fabricação e tratamento do aço. Apenas para você entender que toda siderúrgica também é uma metalúrgica, mas nem toda metalúrgica é uma siderúrgica. Isso porque existem outros metais que podem ser produzidos além do aço. E falando de metais diferentes do aço, temos a metalurgia não ferrosa, que se concentra na produção de alumínio, cobre, chumbo, zinco, níquel e suas ligas, para desbloquear suas características únicas. Esse tipo de metalurgia inclui a extração, refino, liga, fundição e modelagem, produzindo metais com diversas aplicações na indústria aeroespacial, eletrônica, construção e automotivo. Por exemplo, eu trabalhei em uma indústria que produzia zinco. E se você não sabe, para extrair o zinco de um dos seus processos de refino, você usa a eletrólise. Pois é, a gente extrai o zinco usando o mesmo processo que ocorre dentro da sua bateria ou nos sistemas de eletrólise para retirar o hidrogênio da água. Também temos a metalurgia do pó, que se concentra na produção em moldagem de pós metálicos em componentes acabados. Assim como as mãos de um escultor transformando argila em uma obra de arte, A metalurgia do pó combina as matérias-primas em forma de pó, permitindo que sejam fundidas em formas complexas e precisas, algo que chamamos de sinterização. Esse método oferece fabricação econômica, formatos complexos e propriedades aprimoradas de materiais para a indústria automotiva, médica e de bens de consumo. E por último, temos a metalurgia física, que se concentra na compreensão das propriedades físicas e do comportamento dos metais nos níveis atômicos e microestruturais. Ele investiga a estrutura cristalina, o tamanho dos grãos e os defeitos para determinar como eles influenciam as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas de um metal. Para você ver que a metalurgia abrange todo o trabalho, desenvolvimento e produção de diversos tipos de metais. Bem, mas se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aí, conhecia a história da metalurgia? Conhece alguma indústria metalúrgica? Já teve a oportunidade de trabalhar em uma indústria dessas? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço. E te vejo no próximo vídeo.